Amor, lavou os pés dos discípulos, este Senhor nos deixou. Aos pés de pé, me inclinou-se, promete não por quem és. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. Não terás parte comigo, se não lavar os teus pés. És o Senhor, tu és o mestre, e os meus pés não me olharás. O que eu faço não sabes, mas depois compreenderás. Se eu consumi este Senhor, posso os pés hoje laver. Lavai os pés dos outros, eis a lição que eu gostei. Lavai os pés dos outros, eis a lição que eu gostei. Amor, lavai os pés dos outros, eis a lição que eu gostei. Amor, lavai os pés dos outros, eis a lição que eu gostei. Amém, que eu os amei nos aos homens, assim como eu os amei, que eu os amei nos aos homens, assim como eu os amei. Amém, que eu os amei nos aos homens, assim como eu os amei.